Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaaparatudor.com Pessoal, vídeo bem curto, sempre parece que é curto, não é? Mas esse vai ser sim. Recebido do mês, quadro recebido do mês. Presentinho aí da Filipe Flop, não é presente não, tá? Gosto bastante da loja, super responsável, produtos de qualidade, tá pontuais e tudo. Mas então, Filipe Flop, Filipe Flop.com Componentes aí que eu tinha adquirido e não recordava mais. Apesar que vieram viajar de loja e transportadora, não foram via correio. Então pessoal, foi até bem bacana receber aqui em Manaus um pouquinho mais rápido. Mas eu não me recordava mais, não sei mais o que tem aqui dentro também não. Deve ser algumas coisas pra gente brincar com o Arduino, faz um tempo que a gente não mexe com o Arduino, né? Então vamos ver o que é, bora aqui pra bancada. Pessoal, tamo aí com a caixinha, ó, mais uma vez. Obrigado aí pessoal da Filipe Flop, tá? A caixa tá assim, já machucada, variada, não foi nem a transportadora, pessoal. Fui eu que arranquei, porque eu tinha um monte de plástico aqui, nota fiscal e tal, tal, tal. Então agora tem que cortar aqui do lado que ela tá colada, ó. Eita estilete cego. Corta menos que... Vamos ver o que tem. Aí, falei que tinha pouquinha coisa? Tem mais... Arr! Beleza. Ah, legal, agora lembrei. Olha aí pessoal, tá vendo só? Isso aqui é pra impressora 3D, pra segurar o motor. Tá? Vou tirar daqui de dentro pra gente ver. Tá lá, ó. Acoplamento para impressora 3D, 5x8. O bacana da loja Filipe Flop, pessoal, e não é fazendo propaganda não, mas ao mesmo tempo sim, é falando a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo, é... Toda vez que eu compro na Filipe Flop, faz muito tempo que eu não comprei, no passado eu acho, eles... tudo eles identificam, isso é interessante. Tem outras lojas que eu também já comprei, que tu manda um módulo que não tem nome, que não tem nada. Na hora tu sabe porque tu tá com a nota fiscal, mas a Filipe Flop manda tudo etiquetado. Isso é um plus pra loja. Eu tenho que falar a verdade, porque daqui a um ano, tá? É claro que esse acoplamento aqui pra impressora 3D, eu vou saber o que é, mas e se eu não soubesse? E aí? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. É interessante. A única coisa, eu achei que poderia me servir, mas ele tem um lado mais largo, tá vendo pessoal? Um furo mais largo, de diâmetro maior e um diâmetro menor. Tá vendo, diretora? Então... Ah, mas Rodrigo, dá pra fazer alguma parada. Os parafusinhos aqui apertam e devem vir até aqui dentro. É, pois é. Na hora da emergência, talvez salve. Legal. Mas não é o que eu pensei que era, não. Enfim. O que mais? Olha aí. Ah, falei demais. Eu falei antes da hora. Tem um sensor aqui que não tá escrito o que é, ó. Tá aí, esse não tem identificação. Isso aqui, pessoal, é um sensor de chama, se eu não tô equivocado. Eu não vou abrir aqui do plástico, desse plástico, porque esse plástico é anti-estático. E aqui eu tô com o pé no chão e tudo sem pulseira, prefiro evitar. Ah, Rodrigo, é frescura. Pode parecer que sim, mas com a umidade do ar relativa aqui em Manaus, não é não. Tem um outro igual. E tem um outro igual. Então, três sensores de chama. Tá? Eu vou fazer até o que eles não fizeram lá, diretora, pra gente não esquecer aqui. Pô, Rodrigo, mas agora é, porque eu também vou esquecer. Sensor. Fogo. Sensor. Fogo, chama, qualquer coisa. Apesar que eu sei que esse sensor aqui falha também. Quando ele vê a luz do sol, ele acha que é fogo. Beleza. Outro sensor aí, ó. Esse tá identificado. Sensor de temperatura, pessoal. Esse aqui é a prova d'água, tá? Olha aí. Sensor de temperatura. Esse aqui é bacana que é a prova d'água. E me parece que ele vai até cento e pouco graus e menos de não sei quantos graus. Mas o legal é que é a prova d'água. Dá pra gente botar do lado de fora e ele não se avaria. E ele tem uma leitura fácil pela plataforma Arduino. Ó. Tem um outro aqui. Dois. Tão vendo aí, ó? Ponta metálica lá. Legal. E pra finalizar, fechou. Rodrigo, que parada é essa? Olha aí, pessoal. Tá vendo ali dentro? É uma agulha. Agulha pra limpeza de bico da impressora 3D, ó. De 4mm. Então a minha églatina aí, ó. Tá aí. Uma agulha de limpeza. Pegou, diretora? É bem fininha. É 0,4mm, pessoal. Então, basicamente é isso. Quadro recebido do mês. Dois sensores de temperatura à prova d'água. Um acoplador de motor. Eixo de motor de pasta de impressora 3D. E os sensores de chama. Pessoal, é isso aí. Daqui pra frente vamos ver se a gente brinca com isso. E vocês estão convidados a continuar assistindo. Deixa teu gostei. Compartilha esse vídeo. Clica nesse sininho de notificações. E muito obrigado aos já inscritos no canal. Obrigado, Felipe Flop. Vamos ficando por aqui. Pessoal, fiquem com Deus. Tchau. Pessoal, fiquem com Deus.